Olha só gente, mesmo depois de ser proibida, a Guarda Municipal de Arasatuba continua agindo como polícia. Recentemente, a Justiça da cidade multou a corporação em 10 mil reais depois de uma abordagem. O assunto ainda gera muita discussão e muita polêmica entre os moradores. Desde 2016, a Guarda Municipal de Arasatuba não pode exercer o poder de polícia. Isso na prática quer dizer que os agentes não têm o direito de algemar os suspeitos, investigá-los ou até mesmo revistá-los. O assunto é polêmico e dois anos depois da decisão estar em vigor, o assunto ainda divide opiniões. Eu acho que o poder da Guarda é apenas preservar, não atuar como polícia. Deveria, sabe por quê? Como é que faz essa malandragem toda armada, assim pra baixo? Como é que ele vai conseguir? Ele tem que dar uma geral, ele tem que dar uma revista. Hoje a criminalidade está muito forte, só que eles deveriam ser mais preparados. Fazer uma escolinha, preparar o elemento pra poder fazer esse tipo de serviço. Ele se abusa muito das pessoas, né? A gente vê muitas coisas erradas aí. Mesmo proibida, a Guarda Municipal ainda continua agindo como polícia, segundo o Ministério Público. Recentemente, um adolescente foi abordado em uma residência, algemado e levado até a delegacia por guardas municipais. O que, segundo a determinação da Justiça, não é permitido. Não teve outro jeito. A Prefeitura foi multada em 10 mil reais. Envolvendo um adolescente, eu entendi também que a guarda extrapolou a função dela, mesmo sendo uma situação de flagrante, que até a questão do flagrante eles estavam agindo de maneira correta. Mas houve um avanço nessa questão de diligência, de investigação, de algemar o adolescente, colocar no carro e ir até a casa dele. E eu entendi que houve descumprimento de maneira afrontosa ao que determinou a sentença. Além desse caso, o Ministério Público também investiga uma outra abordagem da Guarda Municipal com o poder de polícia. Caso fique comprovada, a Prefeitura pode ser multada de novo. Nenhum representante da Guarda quis gravar entrevista. Em nota, a corporação disse que é um caso isolado e abriu um processo administrativo para apuração das responsabilidades. Para o Ministério Público, a regra é clara. A Guarda precisa entender de vez que eles não podem exercer atividade policial. Eles só poderão fazer isso se houver uma mudança na Constituição, que hoje não existe, e se o Supremo Tribunal Federal entender que aquela lei federal que regulamentou o artigo da Constituição dá esses direitos a ele, o que me parece que isso não vai acontecer. Então, enquanto não houver uma definição jurídica, em Aracatuba eles não podem exercer atividade policial. Bom, a gente foi atrás em relação a esse outro caso que o promotor falou. A Prefeitura falou que desconhece esse outro assunto citado e, por isso, não pode comentar o caso.